Olá, telespectadores da TV UFSC. Está começando mais uma edição do UFSC Entrevista. O mês de abril é também conhecido como o Abril Azul, um mês dedicado a dar visibilidade ao transtorno do espectro autista, ou UTEA. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o transtorno atinge uma em cada 160 crianças no mundo. No Brasil, é estimado que existam cerca de 2 milhões de pessoas diagnosticadas com autismo. E para detalhar mais esse tema, eu vou conversar hoje com o Dr. Jairo Vinícius Pinto. Ele é psiquiatra da infância e adolescência do Hospital Universitário aqui da UFSC. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo à UFSC Entrevista. Obrigado. Bom dia. Obrigado. Bom, vamos começar do básico. Eu queria saber como é que é a origem do autismo. A gente define assim que a etiologia, a origem, assim como outros transtornos do neurodesenvolvimento, eles são multifatoriais. Eles envolvem questões genéticas, mas também questões que a gente chama ambientais, insultos que possam ter acontecido durante o período neonatal. Mas assim, de modo geral, a gente sabe que tem uma herdabilidade muito grande, né? Então, assim, a chance de que, por exemplo, uma criança que tenha um irmão mais velho, autista, que essa criança, quando nasce, se desenvolve, ela também tenha um diagnóstico de um transtorno do espectro do autismo, é maior do que a população em geral. Então, a gente vê que nas famílias, de modo geral, isso aumenta o risco, né? Então, mostra que existe uma carga genética que ela é muito importante, independente de outros fatores que possam também contribuir, né? Existem algumas síndromes genéticas que têm causas mais específicas, né? Por exemplo, síndrome do X frágil. É um tipo de síndrome genética que não necessariamente ela tem autismo, mas é bastante frequência. As crianças que têm essa síndrome, elas podem se apresentar com autismo. Então, existem síndromes que a gente consegue identificar bem claramente a origem genética, porque elas são doenças genéticas e que podem se manifestar como autismo, mas a maior parte dos transtornos do espectro do autismo, a gente sabe que tem uma origem genética, principalmente por conta da herdabilidade, mas ela não é identificável ainda. Os sintomas, eles também variam, né? Bastante de pessoa para pessoa, por isso que a gente tem esses níveis, né? Do transtorno. E queria que você explicasse pra gente mais ou menos como que isso funciona e como que ele é, muitas vezes, né? Como que ele é identificado, como que é diagnosticado. Assim, a questão do nível, né? A diferença de sintomas e a gravidade dos sintomas, ela atualmente a gente entende, né? O próprio nome agora é o transtorno do espectro do autismo, então a gente entende que é um espectro, um espectro de sintomas e um espectro de gravidade também. Até a concepção anterior, né? Que ainda existe, por exemplo, na CID-10, se a gente é um espectro oficial no Brasil, ela divide por algumas categorias, do tipo autismo infantil, síndrome de Asperger, e que eles são categorias que elas, por si só, elas trazem algum grau, digamos, de gravidade. Por exemplo, o autismo infantil, aquele clássico, ele tende a ter um nível de gravidade que ele é mais acentuado do que aquelas que é diagnosticado com síndrome de Asperger. A questão é que, atualmente, a gente tem abandonado essas categorias, né? Entendido como transtornos do espectro do autismo. Por quê? Porque os sintomas, né, eles são muito variáveis entre as pessoas. E, às vezes, uma criança que, a princípio, quando ela é mais nova, ela tem sintomas que são, por exemplo, mais graves em termos de linguagem, de não conseguir se comunicar verbalmente, por exemplo, ali em torno dos 3, 4 anos, a gente vê que, quando elas são um pouco mais velhas, dependendo do estímulo, às vezes, pelo próprio desenvolvimento, elas conseguem desenvolver a linguagem falada. Então, algo que era muito impactante no início, às vezes, ela não fica tão impactante mais pra frente, né? Então, assim, a gente entende que os sintomas, além de serem variáveis ao longo do tempo, eles são muito diferentes pra cada pessoa, né? Então, são, por isso que a gente chama de um espectro, né? Um espectro de sintoma. Vamos dizer assim que a principal pergunta aqui é o cerne, né, de todo esse mês, de todo essa, esse período dedicado, né, inclusive ao MS, né, que lá em 2007, 2008, que determinou o dia 2 de abril, pra o mês de abril, o mês abril azul, no caso, eu acho que é, por que que é importante falar sobre o transtorno do espectro do autismo? É importante por algumas razões, né? Primeiro é que é pras pessoas entenderem, né, de modo geral, a população entender que essas pessoas que têm esse diagnóstico, têm essa condição, elas vão ter certas dificuldades e elas vão precisar de ajuda pra se adaptar em certos, em certos ambientes, por exemplo, em ambiente escolar e outros ambientes, pra que as pessoas não olhem com, enfim, de uma forma julgadora pra certos comportamentos, etc, e pra que possam entender que aquilo é uma dificuldade que a pessoa tá tendo. Outra razão importante é que, conhecendo mais sobre o diagnóstico, né, tanto a população em geral, os pais, os cuidadores das crianças, quanto os profissionais de saúde, eles possam identificar mais precocemente, né, que essas crianças, elas estão tendo alguma coisa que é diferente, né, daquele, do que é o habitual esperado pra idade no desenvolvimento. Então, por exemplo, durante uma consulta de poericultura, né, quando a criança é bastante pequenininha ali, tem um ano, um ano e meio, os profissionais ficarem em alertas, né, tendo em mente que essa condição se manifesta muito cedo, e saem em alertas tanto pras queixos dos pais, pras preocupações dos pais em relação a qualquer sintoma ali que chama a atenção deles, mas também pra qualquer aspecto que eles possam notar ali, qualquer sintoma que eles possam notar durante a avaliação, durante as consultas, que possa ser importante, então, pra criar e encaminhar esses pacientes que estejam sob risco, né, então é importante essa conscientização, que tenha sempre em mente que certas manifestações, certas alterações ali no desenvolvimento, elas podem ser indicativo de um transtorno do espectro do autismo ou outros transtornos do neurodesenvolvimento. E, inclusive, isso pode ser identificado mais tarde também, né? É, muitas vezes, assim, como é um espectro, né, de sintomas, de um espectro de gravidade também, né, que varia muito de pessoa pra pessoa, às vezes, quando a criança é pequena, no ambiente familiar, aqueles sintomas, eles acabam não sendo, às vezes, tão impactantes ali naquele contexto familiar. Por exemplo, depois que a criança entra na escola, na hora que tem que se relacionar com outros colegas, tem que interagir com outras crianças, né, e quebra um pouco da rotina, que, às vezes, uma casa já tá mais ou menos organizada, daí os sintomas começam a aparecer e, às vezes, os professores chamam atenção, conversam com os pais. Pode ser que essa exigência, né, dessas escolares, por exemplo, elas vão, na verdade, ser mais proeminentes mais pra frente, quando a criança for adolescente já, por exemplo. Então, pode ser que o, digamos, o impacto, ele seja, dos sintomas, eles sejam mais visíveis mais pra frente, apesar da pessoa já ter sintomas, às vezes, muito cedo. E, às vezes, pode acontecer também de as pessoas receberem outros diagnósticos, né, que possam, às vezes, confundir. E, mais pra frente, é que algum profissional percebe e daí fecha o diagnóstico, né. Às vezes, a pessoa já tem, por algum tempo, algum outro diagnóstico. A gente sabe que, há alguns anos atrás, né, alguns anos teve um estudo que sugeriu que vacinas como a de sarampo, cachumba, rubéola, seriam responsáveis pelo autismo, né. Acabou que o estudo era falso, era cheio de furos, de erros, mas o estrago já tava feito. E, a partir disso, muita gente passou a não vacinar os seus filhos com essa conspiração em mente. Além de trazer de volta doenças que estavam erradicadas, né, a gente pode dizer que isso também ajudou a construir uma imagem negativa em torno do autismo? Eu não sei se ajudou a construir uma imagem negativa em cima do autismo, mas certamente em cima das vacinas, né. Esse é um dos mitos aí, né, um dos mitos mais comuns, assim, em torno do autismo. Tem vários mitos em torno do autismo, esse é um deles, né. Esse é uma das fake news mais antigas, assim, que mais se perpetuam ao longo do tempo. Se não me engano, esse estudo é do final dos anos 90. E até hoje a gente ainda escuta pessoas associarem o autismo a essas vacinas. E, como tu falou, deixam de vacinar os filhos e acabam expondo essas crianças a problemas de saúde que são evitáveis, tipo sarampo, né. Pode ser muito grave. Além de ser um problema de saúde pública. Mas, especificamente, acho que criar um preconceito em cima do autismo, eu acho que não. Mas das vacinas, com certeza. Bom, a gente sabe que o autismo não é, né, como a gente mesmo pontuou aqui várias vezes, é um transtorno, né. Não se trata de uma doença, então é um transtorno que não tem cura, né. Ele tem vários tratamentos disponíveis pra que possa facilitar a inclusão da pessoa, possa identificar os sintomas, possa ter uma... Bom, dá uma vida melhor pra essa criança. E é feito por vários profissionais, né. É bem multidisciplinar esses tratamentos. Eu queria que você falasse mais sobre eles, quais que seriam esses caminhos que a pessoa pode tomar. E uma vez identificado, né, como a gente falou lá no início, através dos sinais que os próprios pais identificam, que tipo de profissionais que são procurados, né, como que funciona essa parte. Quando a gente vai pensar, assim, em fazer intervenções, né, pro autismo, não fala autismo, mas transtornos do espectro do autismo, só pra resumir. A gente tem que pensar em que que a gente tá querendo, o que que a gente tá querendo intervir, né. Falou assim, tu falou de melhorar a vida dessas pessoas, isso é verdade. A gente tenta, assim, diminuir alguns sintomas que são sintomas centrais, né, e também diminuir outros sintomas que não são sintomas centrais. O que que são sintomas centrais? Aqueles que definem o autismo, que é, por exemplo, dificuldades na comunicação social, dificuldades na interação social, comportamentos restritos, comportamentos repetidos, interesses muito restritos, né. Então, esses são sintomas centrais do autismo, que podem impactar na vida da pessoa. tem outros sintomas que podem estar junto, que não são necessariamente do autismo, mas que são comuns, assim. Por exemplo, a criança pode ter uma alteração de sono, né, muito importante, ou pode ser muito irritada, muito ansiosa, né. É um outro tipo de alteração que não é necessariamente associada ao autismo, mas que é bastante importante. Então, a gente tem que ver, primeiro, assim, se o tratamento, ele vai focar nos sintomas centrais ou em outros sintomas. Como tu disse, o sintoma, o tratamento, ele é multidisciplinar, né, ele envolve, em geral, tem que envolver uma equipe, ou então profissionais de vários serviços, né. E quais profissionais vão ser envolvidos, isso depende muito do que a criança vai precisar. Criança adolescente. Por exemplo, em geral, a identificação, a triagem, espera-se que quem faça essa primeira identificação, essa primeira triagem e encaminhamento, sejam os profissionais que vão estar acompanhando a criança no início. Que, em geral, vão ser os pediatras ou os médicos de família, que vão estar fazendo apoio de cultura, ou o enfermeiro que esteja envolvido na apoio de cultura. Feita essa identificação de que essa criança tem alguns sinais de risco, o ideal é que se encaminhe para um serviço especializado. Em geral, vai ter algum neurologista pediátrico, ou algum pediatra do desenvolvimento, ou um psiquiatra da infância, que vão ajudar a fechar esse diagnóstico e investigar também o que a gente chama de algumas etiologias, algumas causas identificáveis. Por exemplo, como eu te falei, algumas síndromes genéticas que possam estar associadas a esse transtorno e que possam precisar de alguma outra intervenção. Então, às vezes, um colega geneticista vai ser necessário. E também identificar comorbidades. Por exemplo, epilepsia é uma comorbidade muito frequente. Um neurologista vai fazer a sua avaliação e conduzir o tratamento. Pode ser que uma outra comorbidade, por exemplo, o TDAH, pressão de déficit de atenção e hiperatividade, que é outro diagnóstico bastante comum. Mas a gente pensar nas intervenções que são focadas por autismo, uma vez que tu fecha o diagnóstico, as principais elas são psicoterapicas, na verdade. Então, assim, tu fechar um diagnóstico de autismo não significa fazer uma intervenção medicamentosa. Não existem, até o momento, medicações que mudem os sintomas centrais do autismo. O que, na verdade, auxilia essas crianças a diminuir um pouco o prejuízo que elas têm pelos sintomas centrais do autismo são as terapias que são iniciadas precocemente, de preferência. São terapias focadas no comportamento, no processo de desenvolvimento, no aprendizado. E, mais para frente, essas terapias podem focar em outras coisas também, do tipo uma terapia focada para um transtorno de ansiedade ou, às vezes, para um transtorno depressivo, também, se a criança estiver social. E outros profissionais, eles podem estar envolvidos, né? Então, quem vai conduzir essa terapia, em geral, vão ser os psicólogos. E outras terapias, elas podem estar envolvidas dependendo da necessidade da criança. Por exemplo, um fisioterapeuta, né? Se a criança tiver dificuldades em motricidade fina, um fonoaudiólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional. Então, daí vai muito depender da qual é a necessidade da criança. Mas a gente está numa situação, uma situação de pandemia, uma situação que muita gente está em casa, muita gente, muitas crianças estão em casa sem aula, estão tendo que estar ou se educando em casa, mas o tempo todo ali com a família. Queria saber se já tem algum resultado visível disso, desse impacto para justamente as crianças com o transtorno do espectro, que justamente tem muitas vezes essa trava para algumas interações sociais, mas ou se isso dentro de casa meio que para essas pessoas já está meio que resolvido, ou se isso agrava ainda mais esses obstáculos, né? Que às vezes tem para a inclusão social dessas crianças. Em casa, em geral, é mais fácil de manter certas rotinas, assim, né? Que a criança vai, às vezes, vai preferir. Mas talvez, tomando as rotinas muito fixas, né? Elas não, elas não, talvez não seja preferível para a criança, porque você tem que ajudar ela a se adaptar a outras rotinas, né? Porque, assim, ao longo da nossa vida, a gente tem que se adaptar a rotinas diferentes. Claro que a criança com rotina precisa de ajuda para poder se adaptar a outras rotinas. Por isso que eu falo isso é porque, na escola, né, existem certos desafios, né, de interação social e de rotina, porque você tem que lidar com outras crianças, tem que lidar com as exigências da escola, enfim, e que nem tudo é programado, né, na escola. Então, assim, ir para a escola é, de fato, um auxílio para essas crianças, né? Claro que tem que ser feito com, muitas vezes, com apoio, muitas vezes com o segundo professor, com apoio pedagógico, né, às vezes vai ter que fazer uma terapia para a criança poder se adaptar, né, e agora em tempos de pandemia, é claro, também tem que fazer com toda a segurança necessária para a gente proteger da propagação do vírus. Mas o que a gente tem visto também, algumas crianças que reclamam, assim, não em termos de pesquisa, mas mais de prática clínica mesmo, algumas crianças que gostam de ir para a escola, tá, com autismo, e que, às vezes, o que elas se queixam é, às vezes, do vai e vem, né, semana vai, semana não vai para a escola, então daí você não cria uma rotina, de fato, organizada de ir ou de não ir para a escola, né. Então, assim, a previsibilidade é uma, é um aspecto importante aí da adaptação também da criança, ela saber que ela vai de segunda a sexta e sábado e domingo ela fica em casa e tal, isso é importante também para ela se organizar, né, e até para poder ajudar ela a se adaptar em rotinas que são diferentes, né. Mas, enfim, em termos de pandemia, é importante também a gente avaliar o grau de segurança em termos de contaminação, né, então, às vezes, às vezes, pode ser as crianças que tenham um pouquinho mais velhas, mas que tenham dificuldades de usar máscara, né, então a gente tem que ajudar a criança a poder usar máscara, né, que já é um negócio meio desconfortável para todo mundo e tal, então, se pensar numa criança que já tem uma sensibilidade maior aí a textura e tal, pode ser mais difícil adaptado. É, até você falou sobre segundo professor, né, isso é uma questão até que esteve em debate há algum tempo, muitas escolas não contam com um professor dedicado a justamente atender essas crianças com necessidades especiais, eu acho que isso entra justamente na questão do mês, do abril azul, que é justamente dar essa visibilidade e falar sobre isso, né, como que, não sei se você pode dar também mais uma pincelada sobre isso, justamente nessa atenção mais pedagógica dentro da sala de aula, né, qual é a diferença que faz ter essa pessoa dedicada justamente a uma criança que precisa daquele auxílio? Isso faz bastante diferença, né, porque, assim, tem crianças que, às vezes, elas vão ter dificuldades de aprendizado associado ao autismo, né, elas podem, inclusive, ter deficiência intelectual junto, né, ou então ter déficit de atenção e precisar, então, precisar ter um professor para auxiliar no aprendizado. Mas, às vezes, são crianças que são bastante inteligentes, né, mas que também precisam de alguém que apoie para ela poder se organizar na sala e poder render e usar o potencial que ela tem também, né. Então, ela é importante nesses dois aspectos, eu acho. A gente acaba, às vezes, não tão tocando em um ponto que seja importante, né, mas para quem já está dentro da, totalmente da área, né, acha que seja importante falar. Então, eu gostaria de saber se você tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer aqui para a gente. É, eu acho que, quando tu falou, assim, do que é um mês de, tu mesmo começou a entrar mais em contato recentemente, né, sobre esse tema, eu acho que é importante, assim, primeiro essa conscientização, né, que as pessoas entendam o que que é autismo, do que que se trata, né, quais são as dificuldades que as pessoas têm e o que que elas precisam para poder desenvolver o potencial delas, né, o tipo de auxílio que elas precisam. Mas sabe que existem alguns movimentos, né, principalmente fora do Brasil, que preferem que não seja chamado um mês de conscientização, mas um mês de aceitação, né, então porque eles partem da ideia de que só conscientizar não adianta, né, você tem que também poder aceitar, né, aceitar essas diferenças. Eu acho que isso é totalmente válido aqui para a nossa realidade, mas a gente ainda precisa muito de conscientização, as pessoas precisam ainda saber realmente o que é autismo, conhecer e também aceitar, né, poder aceitar essas diferenças. E aceitar essas diferenças, elas englobam também ter, enfim, ter medidas aí que não são necessariamente individuais, mas medidas mais de saúde pública, medidas educativas que possam garantir direitos, né, de cidadania para essas pessoas e garantir também a inclusão dessas pessoas em diversos ambientes, né, por exemplo, garantir que tenham um segundo professor, garantir outras, acesso a outras coisas também. Então, além das, só da conscientização individual, acho que é importante ter também essas políticas públicas, né. Tem um histórico de exclusão, né, de afastar tudo aquilo que é diferente e que causa algum desconforto por não ser o normativo. E, aos poucos, né, esse tipo de abordagem, ela foi mudando, achei que com a reforma psiquiátrica isso foi bem importante, né, mas ainda é necessário, né, essa mentalidade ainda tem que ser mudada aos poucos, né, não é porque, gente, teve algumas leis que mudaram algumas coisas que a mentalidade mudou totalmente. Não, essa mentalidade de exclusão, ela ainda existe, né, então, aos poucos ela tem que ser substituída por uma, né, por essa mentalidade mais de inclusão, de pensar que é um tratamento, que os tratamentos, eles não estão ali para punir ou para excluir, né, ou para punir os comportamentos ou para excluir essas pessoas do convívio com as demais, mas do contrário, né, para poder ajudar essas pessoas nas dificuldades e incluí-las na sociedade, né, a sociedade tem que se adaptar para poder receber. Bom, encerramos por aqui mais uma edição do UFSC Entrevista, obrigado pela audiência e até a próxima.